Fala aí galera, tudo certo com vocês? Aqui é o Matheus Fonseca para mais um vídeo do canal e hoje eu resolvi trazer uma música foda, a música Saturno do Bem, beleza? Essa música é uma música que eu gosto bastante, ela tem uma melodia muito presente, muito marcante e ela é bem legal de tocar no violão, porque é uma base que foi feita para violão mesmo então nós vamos tocar na íntegra aqui, beleza? Essa música, ela tem uns nomes dos acordes meio complicados assim só que os acordes são tranquilos de fazer na prática, ok? Só o nome que é difícil, os acordes são belezinhos de fazer, ok? Então, para começar eu vou falar um pouquinho dos acordes que a gente vai ter nessa música que são os seguintes, ela começa aqui em um acorde que chama Fá com sétima aumentado é mais ou menos assim, ó O segundo acorde que nós vamos ter nela é o Lá com sétima aumentado e quinta Depois tem o Ré menor Dó menor com nona Fá com sétima aumentado e sexta Depois a gente tem Si bemol com sétima aumentado Lá menor Depois Sol menor com sétima E para fechar um Dó com quarta, sétima e nona Beleza? Vocês viram que tem uns nomes cabulosos aí Não Só que é tranquilo de fazer, gente Vou deixar aqui do lado aqui os acordes direitinho Como que você vai colocar o dedinho aí Vocês vão ver que é só prestar atenção Fazer e tentar devagarinho Que vai dar certo, beleza? Vou tentar trazer da forma mais simples possível para vocês Então, para começar? Então, gente, eu vou tocar uma vez Para vocês verem como que é a disposição dos acordes na música E depois a gente vai passo a passo, beleza? Ela começa aqui, ó Então, gente, eu vou tocar Então, essa música, para a gente tocar ela fácil O que a gente vai prestar atenção? A gente sempre vai tocar a corda tônica dos acordes O que é a tônica? É a nota principal do acorde Por exemplo, vou pegar aqui o acorde de Fá com sétimo aumentado Que é o primeiro A tônica dele, obviamente, é um Fá Então, ela já está pressionada aqui, ó As tônicas, gente, geralmente elas estão localizadas aqui Ou na corda mizona, ou na corda lá, ou na corda ré Porque elas são as cordas mais graves E geralmente elas que dão a tônica da maioria dos acordes Não são todos, mas 90% é isso, ok? Então, como que a gente vai tocar Saturno, gente? Essa música tem um toque meio MPB É um, dois, três, ok? Um, dois, três Um, dois, três Você vai tocar na corda grave Com o seu dedão E vai puxar com os dois dedos aqui Ou três dedos, se você preferir As cordas inferiores Então, vai ficar assim, ó Beleza? A música é simples de tocar O difícil vai ser decorar os acordes Ok? Isso aí é com vocês Mas o toque dela é esse Um, dois, três E a gente só vai mudando os acordes Então, vai ficar assim, ó Um, dois, três Mudou Um, dois, três Mudou Um, dois, três Mudou Aqui tem uma diferença, ó Quando chega no dó menor com sétima e nona A gente vai fazer Um, dois E vai pular pro fá com sétima aumentada com sexta, ok? Então, vai ficar assim, ó Vocês viram a diferença? Da essa transição Dó menor Fá Um, dois, três Um, dois, três E agora volta lá no si bemol com sétima Aqui no lá menor a mesma coisa, ó Um, dois, três E trocou, entendeu? Então, dois toques no lá menor Um toque no ré menor Agora a gente vai pro sol menor com sétima E pra fechar Aquele dó com o nome cabuloso Beleza? Eu sei, tá um pouquinho confuso Mas não desiste de mim não Pera aí, gente Calma aí que eu vou explicar devagarinho agora Pra todo mundo entender Essa música Talvez seja a música mais complexa Que eu tos aqui até agora Mas a gente vai pegar ela Essa música não vai deixar a gente no chinelo não, beleza? Pra facilitar, gente Vou falar só a nota principal do acorde, tá? Se eu ficar falando aqui Dó com sétimo com quarto Com não sei o que Talvez dificulta pra vocês entenderem Mas o nome vai estar sempre escrito Aqui quando eu estiver fazendo a nota, ok? Então simbora, ó Devagarinho Vamos lá no primeiro fá Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Então vai ficar assim, ó Um, dois, três Mudou Pro lá Três vezes no lá também Ok? Então, três vezes no fá Três vezes no lá Três vezes no ré menor Agora nós vamos tocar duas vezes no dó menor E uma vez no fá Ok? Vai ficar assim, ó Duas vezes no dó menor Dois E a terceira vai pro fá Agora vamos lá no cbom Três vezes também Um, dois, três Duas vezes no lá menor E uma vez no ré menor Então Um, dois, três De novo Agora três vezes no sol menor E três vezes no dó Beleza? Eu vou tocar bem devagarinho Tá, gente? Pra gente poder tocar junto Pra você pegar o seu violão aí agora Tocar junto comigo Vai ficar assim, ó Eu vou diminuir o time Pra gente tocar junto Vamos lá? Então Um, dois, três De novo, bem devagar Gente, agora eu vou cantar junto Pra vocês verem como que fica esse arranjo na íntegra Sem pausas, beleza? Então vamos lá No refrão Um, dois, três Gente, então a música Saturno do Bim é isso, tá? Esse arranjo ele se repete durante a música inteira Então é só praticar Botar em prática O que a gente tá aprendendo aqui, beleza? Eu espero que eu tenha ajudado você a aprender essa música Quero muito que você saia desse vídeo aqui Tocando e botando em prática, ok? E se você gostou do vídeo É lógico Deixe seu like aí Deixe seu comentário O que você achou do vídeo E principalmente, gente Se inscreve no canal aí Pra gente continuar fazendo esse trabalho Porque dá trabalho Mas é uma coisa que eu gosto de fazer E eu quero sempre estar trazendo mais músicas aqui pra vocês, viu? Então, simbora Valeu E até a próxima Tamo junto! Tchau, tchau